Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de regressar às preocupações da Sra. Ministra, porque também creio que muitos dos Srs. Deputados as partilham relativamente à situação das urgências e dos hospitais e também à situação dos profissionais. Porque acho que é um problema que exige rapidez de atuação num Governo que já governa há 3 anos e meio. Como sabe, há equipas completas em que todos os contratos são feitos por inteiro em empresas privadas. Eu dou alguns exemplos. Os médicos ortopodistas do Hospital São Francisco Xavier, os médicos da primeira linha da urgência do Hospital de Braga, a esmagadora maioria dos médicos do Hospital do Litoral Alentejano. Portanto, há muitas situações, quer em grandes centros, quer em pequenos centros. Há hospitais e empresas também em que grande parte do trabalho das urgências hospitalares é feito por médicos de clínica geral. Há muitos médicos a exercer funções nas urgências para os quais não têm nem diferenciação nem experiência suficiente. Por outro lado, há hoje hospitais e empresa a contratar médicos nos hospitais do setor público-administrativo. Há hospitais e empresa a disputar médicos entre si como se tratasse de clubes de futebol. Isto não é bom porque isto retirou à administração a capacidade de planear a distribuição e a utilização dos recursos humanos, que são os casos, como todos nós sabemos. E, portanto, a minha... Eu ia-lhe fazer duas perguntas muito simples, porque estranho que o Governo não se tenha nunca lembrado disto. A primeira pergunta, Porquê é que demoraram tanto tempo a dar um sinal de que querem discutir as carreiras médicas, querem ter uma nova versão de carreiras médicas e, ao mesmo tempo, um novo ambiente contratual, digamos assim, dos profissionais do Serviço Nacional do Sul? Porquê tantos anos? Porquê tanta espera? E quando é que finalmente isso poderá ser aplicado? Para terminar, uma segunda pergunta muito simples. O Governo não se lembra, não se lembrou, de criar um regime de incentivos de modo a que os profissionais que legitimamente podem optar por deixar de fazer urgência diurna ou noturna, consoante têm 55 ou 50 anos, possam abdicar desse direito mediante uma contrapartida financeira, uma remuneração que incentive, de facto, o prescindirem desse direito. Porque nós precisamos de médicos altamente diferenciados. O problema do mau funcionamento das urgências não é só um problema de falta de médicos, nem um problema de instalações, nem muitas vezes de recursos tecnológicos, é também de médicos diferenciados capazes de tornar as urgências mais funcionais e mais operacionais. Porquê é que o Governo não se lembra destas coisas tão simples? Porque se não se lembra e se não as implementa, todos nós ficamos a pensar que isto é deliberado e propositado. E isso é chocante quando temos um Governo... O Sr. Deputado, pode concluir. Estou a concluir. A Sra. Ministra, como o seu antecessor, se manifestavam tão preocupados com a falta de médicos e o funcionamento dos hospitais. Eu não quero crer que seja isso. Portanto, apelo para que rapidamente tomem medidas para inverter a situação. Muito obrigado.